Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, sem limites e galera Só quero avisar que eu acordei muito resfriado, que a gente sai de um calor de mais de 40 graus para um frio E isso me pegou e me derrubou, eu estou completamente resfriado Então se minha voz estiver meio diferente, se eu estiver cafungando muito, é isso Vou tentar fazer o mínimo possível aqui de barulho para os mais sensíveis Mas vamos lá, vamos falar aí do Playstation virando multia Seguindo o caminho de braços dados com o Xbox E levantando aquela questão, para que os videogames? Para que videogame? Para que Playstation? Para que Xbox? Porque, cara, vamos lá Vamos lá Qual é o conceito de exclusivo? Qual é a questão? Por que existe exclusivos? Seja de jogos, seja de séries, filmes Existe para que simplesmente você assista ou jogue somente aquilo na plataforma disponível É para você atrair público para a sua plataforma A partir do momento que, independente se você disponibiliza ou não para uma plataforma Uma grande rival, já que a Sony não considera TVs, celulares agora também E PCs como rivais Mas a partir do momento que você disponibiliza para eles Você abre portas, brechas para questionamentos Para que eu vou comprar um Playstation se eu posso Pegar o meu Iphone Caso alguém tenha, um Iphone 15 Pro Ou 16, se já existe, sei lá Pica das galáxias aqui E rodar os jogos da Sony Por mais que seja em nuvem E que, ai meu Deus Vai ter fila, vou ter que esperar alguns minutos Tem pessoas que esperam Tem pessoas que jogam pelo Cloud Do Xbox, fica lá esperando Às vezes 40 minutos para jogar a porra do jogo E assim Para mim o conceito de exclusivo É você poder jogar Ou como eu falei, assistir um filme Sei lá, se foi coisas da Netflix, HBO Somente naquela plataforma Para você atrair para o público Comprar o seu produto Ou assinar o seu produto Só que, cara É foda, é foda Aí o cara anunciou lá oficialmente Que a Sony vai botar em tudo agora TVs, celulares Já bota no PC os jogos Cara, isso me deixa puto pra caralho E o pior é ver pessoas Porra, que antigamente falavam Que exclusivos era a vida do Playstation Que exclusivos Nossa, eu estou no Playstation pelos exclusivos Agora você está pelo Playstation pelo quê? Não, mas veja bem Isso é muito bom É, é Porque agora a Sony pode fazer dinheiro Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Tem umas coisas que eu Tem um, cara Tem um pessoal, cara Que nem gosta da porra da plataforma E ficava com aquele bagulho exclusivo Uns caras que puta que pariu Dá uma porra de uma vergonha alheia Quando você olha a ideia Quando você olha os jogos jogados Meu Deus Não estou falando que é para jogar tudo Exclusivo do Playstation Não, porque eu também não gosto De todos os exclusivos Tem um que acha uma merda Insuportável Ou não faz meu estilo Mas porra, cara É uns caras que Cara, aí vai mudando as narrativas Não, mas agora é maravilhoso A Sony pode fazer muito dinheiro Porra Cara, é inacreditável isso É inacreditável Então assim Cara, a base A base Sólida que era Ou os exclusivos Da plataforma Se foi, porra Se foi Ah, então por que você está no Playstation? Eu já falei diversas vezes aqui Eu sou um cara consolista Eu não consigo jogar em PC Celular, cara Mal jogo o Mega Drive Um Super Nintendo Ou um Play 1 Eu acho completamente insuportável Jogar ali pelo touch do celular Ou Ah, não Tem que comprar um controle E às vezes não funciona direito A conexão é uma merda Entendeu? Fica dando bug Então assim Eu não gosto de jogar Eu jogo Só quando eu vou Assim, sei lá Para algum lugar Que não tem como levar o videogame E aí Vira um passatempozinho Joga uns 30 minutinhos Só para distrair Entendeu? Porque sinceramente Para mim, cara Jogar nessas plataformas Eu não gosto Eu não consigo Eu sou daquela pessoa Que pega o videogame Estala Bota fim na TV Liga E é isso Sou consolista Fora aqui também Eu já tenho a minha biblioteca Aqui montada Minha lista de amigos Já feita Entendeu? E... Fora o sistema de troféus Que me cativa Aqui Não consegue me cativar Em outras plataformas É diferente Então assim Cara As Playstation Por exemplo Sempre foi um sinônimo De plataforma Onde você podia comprar As coisas mais barato Ali do que Nas outras plataformas Foi assim Na época do Play 1 Play 2 Isso mudou Começou a mudar um pouco No Playstation 3 Hoje o Playstation Sinceramente Eu não sou elitista Mas pra mim É um console Elitista Porque tudo aqui É mais caro Já começa Por esse problema Além de você Hoje Poder pegar os exclusivos Tanto dele Ou do Xbox Jogar quase que Em qualquer lugar Do Xbox Jadal Ou do Playstation Quer fazer isso O engraçado É que o Xbox Tem um sistema Nem funciona direito Imagina Meu Deus do céu Então assim Você Sempre foi um console De Porra Assim Com os preços Bacana E hoje Tudo bem Que tem umas promoções Aqui muito boas Mas hoje Tudo quase É mais caro No Playstation Do que nas outras plataformas Eu sempre perguntei Por que isso Ninguém nunca soube Responder direito Aqui nos comentários Vamos falar Que é o governo Que é culpa do governo Outro fala Que é culpa da Sony Não tem uma Unanimidade Não tem aquele 100% Ou quase 100% Para cravar E saber o que é Então assim Quando a pessoa Chega para mim E pergunta assim Pô, vale a pena No Playstation Eu pergunto Tu já teve algum Videogame anterior Ah cara Eu vim lá do Playstation 2 Ou parei no Super Nintendo Tem gente que quer Entrar na nova geração E a última vez Que o cara pegou Num videogame na vida Foi no Super Nintendo Beleza Não tem problema nenhum Me dá vontade Às vezes De falar assim Cara Monta um PC Me dá vontade De falar essa porra Para a pessoa Pokémon Bem no PC Lá você tem O serviço Você tem Os preços Mais baratos E você tem jogos E você tem jogos Do Playstation 2 E você tem Do Xbox Também Chegando Day 1 Entendeu Que dá vontade De falar uma porra Dessa para a pessoa Eu falo Pô cara Vai naquilo Que você se sente Melhor Eu não dou Uma opinião Eu fico em cima Do muro Porque cara Para mim não dá Não dá para falar Hoje Porra Olha só Vai para o Playstation Porque os preços São parecidos Sim Até algum tempo Atrás Os preços De Play E Xbox Eram parecidos Né Os jogos Que eu estou falando E A assinatura Ali é bacana Hoje em dia Né Vamos ver Nos próximos meses Porque Se você tirar Janeiro Que foi bom Entre algumas aspas Dezembro Novembro Foi uma bosta Do caralho Um preço exorbitante Se você quiser Ter uma assinatura Mais cara De R$540 Né Então Hoje Quando a pessoa Chega para mim Ela é novata Eu Eu tenho medo De indicar o Playstation E a pessoa Se assustar Com o preço das coisas Você entende Eu não quero Que os jogos Dele Chega Day One No serviço Eu sempre falei Isso Eu não quero Mas eu quero Que ao menos Os jogos Que tem aqui Nas outras plataformas Tenham um preço Equivalente Se você pegar Todos os jogos Pelo menos Ali os Double A Ou Indies Tudo é mais caro No Playstation Então a empresa Ela está pegando A marca dela O nome dela E jogando no lixo Seja com os preços Mais caros Seja as vezes Os aparelhos Com os defeitos As vezes bizarros Um ou outro Como aquele do gatilho Inicialmente Que veio do Dos DualSense Com as molinhas Quebrando Que depois eles consertaram Hoje em dia Já está resolvido O problema Com essa questão De passar exclusivos Para todas as plataformas E vai vir os caras Falar que Meu Deus Ela precisa ganhar dinheiro Porque os jogos Estão custando 300 milhões Foda-se Dá para cortar A produção Dessa porra Pela metade O Spider-Man 2018 custou 100 milhões Olha o jogaço Que foi Para que 300 milhões Para fazer o 2 Tem o mesmo tamanho É a mesma duração É os mesmos Quase personagens Principais Ali Por que 300 milhões Por causa do Venom Por causa da marca Venom Só se foi isso Porque eu não vejo Outra explicação Então tipo assim É uma É uma Uma bizarrice Que porra Se os jogos Estão caros Corta a produção Ou então Começa a fazer jogo Sem nenhum tipo De De direitos De terceiros Sem direitos De terceiros Faça seus próprios Projetos puros Ah Eu quero fazer um jogo Do Gran Turismo Está muito caro Foda-se Bota nome Qualquer coisa A gente sabe Que por exemplo Firenze É Ferrari Foda-se Mas Só Entendeu Faz corte de produção Ué A gente só quer jogar Um jogo maneiro Eu não jogo Um jogo De Gran Turismo Olhando para o nome Dos carros Eu pego aquele carro Que eu acho mais potente Ou que Ou que junte os dois Que visual é bonito Que é potente Eu que entro na pista E quero bater o tempo Ou quero passar E ficar em primeiro lugar Essa é a diversão do jogo Eu não estou preocupado Com os nomes Eu não vou ficar assim Meu Deus Olha o nome desse carro Que incrível Nossa Olha esse carro Cara Foda-se essa porra Entendeu Eu estou cagando para isso Um dos jogos Que eu mais me diverti Na vida Foi o Supermano Com GP2 Que só tinha a licença Do nome Do Ayrton Senna O resto Os nomes dos carros Williams Firenze Entendeu Nenhum tinha um nome Oficial Mas você conseguia Identificar pelas cores Pelo nome parecido Williams Era Williams Era um carro amarelo E azul Porra Todo mundo sabe que ali Em 92 91 A Williams Era dessa cor Porra Você não vai identificar Firenze Toda vermelha Nossa Firenze Ferrari Então Caguei para essa porra De nome certo Entendeu Então assim Está caro para fazer os jogos Corta a produção Não tem necessidade De passar os jogos Para outras plataformas Porque aí você vai Acabando com a marca As pessoas vão perdendo A vontade de adquirir A sua marca E Contar com a sorte Da pessoa adquirir O seu jogo Em outra plataforma Mas essa é a Sony Essa é a Sony Seguindo os passos Da Microsoft Olha a Microsoft Aí Você acha que a Microsoft Faz sucesso com as vendas De jogos dela? Pode fazer E o Starfield Vendeu 2 milhões Bacana Está no Game Pass Legal Mas esses números Ainda estão muito distantes De 10 15 20 milhões Está muito distante Podem ser números bons Porque o jogo Estava no serviço E porque Boa parte Desses 2 milhões Talvez os 80% Deve ter sido vendido Ali A versão de luxo Para você jogar Os 7 dias antes Foi uma parada Bacana Que eles fizeram Mas você considera Sucesso? Eu não considero Sucesso Foram números bons Mas sucesso Para mim não Então Você seguir Os mesmos passos De uma empresa Que você vê Que cada vez Vende menos É difícil O pior É ver Outros canais Outros perfis Que se dizem Mega fãs De Playstation Que falavam Que exclusivo Era a vida Que jogava Na cara Do pessoal Do Xbox Essa porra E hoje em dia Fala que não Porra É incrível Nós temos Que realmente É Nós temos Que realmente Defender Que eles vão Para outras plataformas Para fazer mais dinheiro A empresa precisa Fazer mais dinheiro Deus do céu Eu sou o único Que ainda defende Essa porra Que nunca vou concordar Que um exclusivo Deva ir para outra plataforma Não existe Por que você Exclusivo Para condomir Essa porra Não existe Simplesmente Perde A identidade Ah O exclusivo Não é mais exclusivo Mas no momento Que está em outra plataforma Por mais que não seja Uma plataforma rival Ah Mas é console exclusivo Tá bom Pode ser console exclusivo Mas exclusivo Não é mais Perdeu aquilo Que era exclusivo Enfim É isso aí pessoal Em breve Vocês vão estar Jogando Igual Pelo celular Pelo celular Pela TV Né Enfim Deixa o live E se é que vai funcionar Bem A nuvem Da Sony Porque ela mal Tem disponibilizado Em alguns Mais ou menos 20 ou 22 países Você acha mesmo Que a Sony Tem capacidade De disponibilizar Um bom serviço De nuvem Nem a Microsoft Consegue Aquele cloud É ridículo Imagina eu Chegar em casa Aqui Vou jogar meu Playstation Tem que esperar 20, 15 mil Ah Porque pode estar Com fila O jogo Que eu quero jogar Muito Às vezes o jogo Está bombando E eu tenho que ficar Esperando uma fila De 15, 20 Até 40 minutos Como já foi postado No Twitter Eu vi O pessoal postando Que ficou 40 e poucos minutos Enfim Então Você comenta aí embaixo No vídeo O que você acha Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Para estar dando Aquela força extra Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus Opa É nóis